E aí pessoal, esse é o quinto encontro, com agora muito showbórias, só de long-top. Isso aqui que vão mostrar para nós. O quinto encontro. Esses são os Farnacos, gente, ó. Bem de longe, para participar. Olha que roda linda. Ano que vem nós vamos fazer de novo, fica todo mundo convidado. Olha que showbórias. Olha que showbórias. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 Acompanhe o canal. Determinado vídeo a gente vai marcar este. Determinado vídeo para sorteio. O pessoal comentar lá vai estar participando. Porque eu não consegui um programa que sorteasse com os inscritos. Tem que ser nos comentários ou curtidas. Quem tem mais curtida ou quem comentou e daí no comentário a gente consegue fazer. Não adianta comentar 50 vezes que ele marca um perfil por comentário e joga no sorteio. Então comenta o vídeo do sorteio dos 3 mil. Que é o VLOG Dicas e manejo 37 comenta ele e provavelmente teremos outro sorteio. Sempre que bater em média de 4 mil, 5 mil, 6 mil, a gente vai fazer um sorteio rápido. Já estou até montando o kit para o próximo sorteio. Um abraço.